E aí galera do Nardini Club, belezinha? Então tá bom. Tô hoje aqui postando no domingo, o Andrei não conseguiu postar, por causa que ele teve alguns imprevistos aí, teve alguns probleminhas, mas ele não conseguiu postar, então tô postando aí pra vocês, vocês vão ver a review aí, tudo mais. E hoje pra vocês, a review do fumo Roman, de coquetel. Fumo muito bom, muito bom. Logo na latinha, já venho mostrando, é um mix de frutas, framboesa, blueberry, laranja. Um mix de frutas, não tenho que falar. Não vou falar todas as frutas aí, que não sei quais são todas as frutas que tem, porque não tem como você distinguir uma única fruta. Um fumo bem doce, na hora que você abre a lata, você já sente o cheiro, já exala o cheiro, aonde você estiver. Cheiro muito bom, muito bom. Na hora que você cheira, já dá vontade de fumar, pelo cheiro só. E sem palavras, bem fiel, na hora que você fuma, ele é bem fiel ao cheiro, um fumo bem doce, porém não é um fumo enjoativo, não é um fumo enjoativo. Se eu não me engano, eu vi uma vez, o Spider fez uma review dele, com esse fumo, falou que parecia com tutti-frutti. Realmente parece tutti-frutti. Muito bom, muito bom fumo. Lembra? Eu não lembro o nome. Tem uma balinha que eu comia quando era meio que velhinha, uma balinha que eu comia, aquelas balinhas redondinhas, que eram meio assuradinhas no meio. Eu não lembro o nome da bala, mas tinha uma bala, tinha uma daquelas balas que tinha um sabor muito idêntico, muito idêntico. Pelo menos minha mãe não gostava que eu chupava aquela bala, porque ela virava pra mim e falava assim, você vai se engasgar, vai morrer, moleque. Mas, né? Tô vivo até hoje, graças a Deus. E é muito, muito bom. Pra quem gosta de fumo doce, um fumo excelente, muito bom, muito bom. Bem fiel ao cheiro, muito fiel ao cheiro, tá? Muito fiel ao cheiro. O corte dele, típico da Roma, bem picotado e bem melado. Vou mostrar pra vocês aqui fazendo o roche e o corte do fumo aqui em cima, nas fotos, tá? E a furação direitinho. É isso aí. Tô fumando aqui no meu KM, Halzone. Alien. Três Econar. Já tô fumando, já faz uns 20 minutos, 25 minutos, mais ou menos. E vamos pras notas. Tenho o que falar. As notas. Pro cheiro, dou uma nota 19. Pro sabor, também dou uma nota 19, porque é bem fiel ao cheiro, porque é muito bom. Fumaça, dou uma nota 18. Tá fazendo uma bela fumaça aqui. Muito boa a fumaça. Pro corte, dou uma nota 18 pro corte. Duração. Já sumei esse antes, consegui esfumar aí uma hora, uma hora e cinco, com o mesmo carvão. Com o carvão ficando pequenininho, colocando o abafador em cima. Muito bom, muito bom, muito bom. E meu, eu aconselho. Pra quem gosta de um sumo doce, se comprar esse, não vai se arrepender. Porque é um sumo muito bom, muito bom. E Andrei, só pra você não ficar triste, porque você não tá apostando hoje. Você tá aqui, ó. Você mora no meu coração. Essa review aqui é pra você de coração. De coração. De coração. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Uma review curta, não muito longa. Se você tá assistindo pelo YouTube, dá um gostei aqui embaixo. Entra na fanpage do Nargini Club no Facebook. Entra no grupo do Nargini Club também. Entra na Tine. A Tine sempre lotada, com mó galera aí. Sempre com todo mundo. Esses dias tava Vinícius Gregorassi, do blog do Armini. Que honra. Sakamoto. Ô, Vinícius. Sacanagem se acordar o Sakamoto, hein. Mas tudo bem. Tava lá também Pagnardi, do blog do Tio Bob. Tava eu. Quem mais tava lá? Tinha muita gente, meu. Tinha muita gente. Tinha muita gente. Diogo. Andrei. Pô, não sei. Não lembro. Se eu esqueci alguém, desculpa. Tava o... Ah, não lembro de todo mundo. Se eu esqueci o nome de alguém, desculpa, meu. Por favor, desculpa. Mas um abraço a todos vocês aí que frequentam a Tine. Que fuma a Guilherme com a gente na Tine. Pode tá sempre lá. A gente sempre vai tá por lá. Sempre tem alguém lá. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da review. Como sempre. Um abraço a todos vocês. E... Bora fumar. Tô gravando agora. São... 20h para as 3h da tarde. De pleno sábado. Terminando de gravar. Já vou pra Tine. Fumar o Aguilho. Vamos ver se tem alguém lá. Se não tiver, a gente chama lá uns... Malacabado. Uns sem limites. Como diz o Spider. E é isso aí. Tô com saudade de você, Iraola. Sentindo sua falta, Iraola. Precisamos fazer uma review juntos. Abraço, galera. Tudo de bom. Seus lindos. Tô com saudade de você, Iraola.